Cabine da Voz. Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz. Compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Cabine da Voz. Central do Gás. Aqui você encontra gás e água mineral. Temos um atendimento especial. Agilidade na entrega e facilidade no pagamento. Aceitamos cartão de crédito, débito e pix. WhatsApp nove oitenta e nove cinquenta e nove nove meia meia quatro. Faça seu pedido que entregamos rapidinho no seu endereço. O gás mais top da cidade. Central do Gás. Aguardamos e contamos com sua preferência. Vem pra Central do Gás. E atenção. Na compra do seu botijão P treze, você vai ganhar um brinde na hora. Cabine da Voz. Quase no clare é o dia. Cabine da Voz.